Música É para essa mesa intitulada Chikungunya, abordagem clínica da fase crônica, manejo da dor e da artrite. O convidado palestrante, o doutor Ricardo Prado Goulmia, ele é coordenador de pesquisa do Hospital Abreu Sodré e é médico clínico e reumatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. E para debater conosco, o doutor Roberto Fisman, reumatologista e pesquisador aqui da Fiocruz, do INE especificamente. Então, à vontade. Boa tarde novamente. Agora, após almoço, não sei se vai ser tão agradável esse bate-papo com o pessoal tendo uma certa sonolência, mas nós vamos tentar apresentar alguns slides e, na verdade, a ideia muito maior, comentei com o Roberto até, de mostrar alguns slides do que a gente tem trazido de mais atual e, na verdade, fazer uma boa discussão entre isso, que eu acho que é o que mais está importando para a gente, até para nós mesmos, que ainda não estamos ao certo como, de que maneira que a gente vai prosseguir na doença. Então, para a gente conhecer melhor, também estou conhecendo junto com vocês. Então, o início da abordagem clínica, como que nós vamos abordar essa fase clínica dos pacientes com o vírus da chikungunya. Não sei se é que eu passo. Então, aqui só para ilustrar, então, o que a Melissa já falou, a chikungunya é uma infecção viral associada à artrite, rá, chico, tânio, na fase aguda. Isso também é muito novo para nós, reumatologistas, envolvido a esse cenário tão real. Para nós, fica muito claro, pode passar, que as artrites associadas à chikungunya, relacionadas a outras infecções virais, deviam entrar na fase aguda de uma forma diferente para a gente. Então, o que nós, reumatologistas, pensávamos como diagnóstico diferencial? Então, pensar em parvovírus, HIV, hepatite B e C e rubéola. Então, mais uma vez, esse cenário realmente é novo para nós, que nós teríamos que mudar tudo isso do que nós pensávamos aqui em diagnóstico diferencial. Então, aquilo que a gente pode encontrar na fase aguda, que pode ocorrer poliartrite simétrica ou poliartralgias, aquilo que até eu fiz um comentário, de febre e mialgias. Então, na forma crônica, é diferente, apesar de os sintomas não serem diferentes, a gente observa aí de seis a oito meses após a infecção aguda, um quadro também de poliartralgia e poliartrite, e em alguns cenários de mialgia. E, principalmente, a gente vê pequenas e grandes articulações, principalmente ombros, quadril, joelhos, tornozelos, mãos interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. E a outra forma que aparece, que a gente viu, na forma de comprometimento na coluna, que é uma forma de inflamação mais axial. Então, aquele cuidado que a gente fez, acabou fazendo um comentário aqui. Então, pode sobrepor a uma doença inflamatória pré-existente? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso acho que é o que vale para a gente levar para o futuro. O quanto que eu acho que isso é um cenário de doença que já ocorreu e que realmente, ou não, é uma doença, uma artrite reumatóide, um lúpus, que só reagudizou mediante um cenário infeccioso da chikungunya, ou era doença que não estava muito bem tratada? Não importa o médico, mas que ela realmente não estava bem tratada. E aí, o cenário foi pior, de agravamento. Então, aqui uma vez suspeita a forma crônica da doença diferencial, inclui algumas manifestações. A gente tem poucos relatos com a relação com o zika. Na dengue, a gente, na verdade, observa, se a gente pontuar ali, Roberto, que, na verdade, você tem um quadro talvez mais intenso... Então, na verdade, aqui a gente observa que você tem um quadro maior, talvez, de mialgia na dengue em relação à chikungunya. E o quadro articular, muitas vezes, você nota que a chikungunya está mais presente, tanto no cenário de articulação, de dor articular, de atralgia, que a gente chama, e de cenários de poliartrite, que é visto por nós médicos como um quadro inflamatório, de sinovite. Pode. Então, como que se situam as formas crônicas da artrite pós-chikungunya? Não temos ainda bem tabulados, ainda, epidemia. Se Deus quiser, né, Rivaldo e Melissa, a gente consegue ter isso em feira. Mas vamos ilustrar aqui duas epidemias que ocorreram, tanto na Ásia, na Union Island, e mais em Martinique, para a gente ver como é que eles... Então, nesses três grandes cenários sindrômicos, foi possível tabular esses cenários. Pós-chik, de novo, de forma inflamatória crônica. Como que seria, desses 159 pacientes, o que a gente encontrou? Então, 40 pacientes, eles encontraram com artrite reumatoide, que é a forma mais evidente. 33 pacientes com espondiloartropatia e 21 pacientes com artrite indiferenciada. Na verdade, que mostra que, na verdade, dos 159 pacientes, não sabemos ao certo que realmente de onde estavam, porque nós não completamos ali o total dos 159 pacientes, se realmente foram todos realmente comprovados que tinham um quadro crônico aqui. Então, isso da Martinique, ele mostra os 147 pacientes, então, o tempo médio de consulta até chegar no especialista demorou oito meses. 12% então tiveram clínica de artrite associada à infecção, 31% relacionados a problemas clínicos mecânicos, e 30% com espondilite reativada, mas com outro quadro prévio. 18% não desenvolveram forma nova de artrite, e a maioria dos pacientes receberam metotrexate. 13 desses pacientes, eles iniciaram antit-NF. Então, acho que é muito claro para a gente ver o quanto que desses pacientes iriam para a forma crônica. Eu não sei se a gente vai ter isso bem titulado, na verdade, o quanto de pacientes que talvez não seja uma quantidade grande, mas isso a gente vai ver com o cenário, porque muitas vezes, talvez muito mais no quadro agudo, aqui o paciente vai chegar, o cenário crônico talvez não chegue a isso, porque o quadro agudo é autolimitado, então, provavelmente, você vai terminar isso em período de dias ou semanas. Esse estudo da Colômbia, acho que alguém fez esse comentário, acho que da Colômbia que estava aqui, na verdade, eles usaram 283 pacientes, só que eu não fiquei tão confortável, não sei se vocês depois olhando, vocês ficariam também, porque, na verdade, eles levantaram esse número grande, esse N é muito grande, mas, na verdade, os pacientes não eram face to face, eles não eram avaliados nesse período. Seis semanas, eles eram avaliados via telefone. Então, quanto que a gente tem de credibilidade nisso daí? Então, isso talvez gere um pouco de confusão para a gente. Então, aí, só, na verdade, é a sequência do estudo da Inon Island, que, na verdade, eles põem o quadro de poliartralgia e artralgia relacionada a pequenas articulações, mas não que a gente vai ver isso em grandes articulações, é aquele cenário que a gente comentou, de dor articular, que vem para o médico como dor articular, e aquilo visto pelo reumatologista ou especialista, que a hora que vai examinar a contagem disjunta desses pacientes, você vai ver, além da dor, um cenário de sinóvia inflamada, que é um quadro de uma senovite. Aí, os detalhes maiores, que eles mostram, que nem sempre só pequenas articulações. Então, você vê que um número grande de tornozelos acometidos, pés, joelhos e quadril. Na verdade, aqui, acho que a Melissa também comentou da tenossinovite, o Rivaldo também, de tenossinovite. Eu não sei se a gente pode ficar com tanta clareza, assim, os outros reumatologistas que estão aqui presentes podem me ajudar nisso, mas, na verdade, a gente tem umas outras desordens associadas a um cenário muito mecânico e outro cenário sistêmico que pode estar envolvido em outras coisas, principalmente túnel do carpo, com causas bilaterais, que a gente tem causa aí sistêmica, de amiloidose, hipotireoidismo, associado a outras coisas, que não necessariamente você está relacionado ao vírus da chikungunya. Aqui, então, a gente, antes de falar um pouquinho do tratamento, esse mecanismo de aparecimento da artística, então, você vai entender que tem, no panos articular, você vai ter uma invasão na sinóvia, vai ter um processo inflamatório ali na sinóvia, com mediadores de imunos complexos também pode ocorrer, e aparecimento de citocinas inflamatórias, incluindo a IL-6, que está muito ligado a esse cenário inflamatório, e o anti-TNF, mesma coisa também. Então, tratamento, só eu fiz um comentário aqui que a Melissa já fez, mas o tratamento da forma aguda é sintomático, com analgésicos, anti-inflamatório, ocasionalmente em dose baixa, e essa que eu acho que ia propor a nossa discussão, para onde vamos? Vamos com anti-inflamatórios, não vamos com anti-inflamatórios não hormonais? E aí, doses baixas? Até que prova o contrário, doses baixas de corticoide, tudo bem para a gente. Então, a gente vai entender que é autolimitado, e o uso de imunossupressores e biológicos, nessa fase, logicamente, que não vai ocorrer. Então, eu fiz esse comentário também, desse estudo, lá da Índia, com um número grande de pacientes, do Chopra, que, na verdade, o que ele fez, uma evidência aí de cloroquina, versus anti-inflamatória, ele associou a meloxicam, e que mostrou que realmente não tinha uma diferença entre o uso de hidroxicloroquina e de meloxicam, ao longo de todo esse estudo. Então, a forma crônica, é possível a gente causar o arbovírus? Antes de tratar, confirmar. É aquilo que nós falamos. Então, nós vamos precisar confirmar. Então, se a fase é aguda, talvez não precisamos, nesse exato momento, ter o cenário de sorologia. Mas, evoluindo para uma forma crônica, como eu falei, vai aparecer esse slide aqui, do pessoal da França, que, na verdade, era um pessoal muito que estava envolvido em Sri Lanka, que, na verdade, era um grupo francês que estava lá, que eles definiram, que você não pode falar em post-chic, se você não tiver um cenário de sorologia positivo. Então, definir o tipo de subtipo, nas três formas, na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante e nas formas indiferenciadas. Então, o uso de metrixate semanal em doses até 20mg, a gente tem trabalhos mostrando aí de usar até 30mg, mas o que a gente vê na prática clínica, de 20 a 30mg, o efeito maléfico é muito maior do que o benefício. Então, até 20mg por semana tem mostrado uma eficácia, a exemplo do que acontece na artrite reumatoide. Então, aqui, na verdade, esse artigo, fiquei muito feliz em encontrar, porque, na verdade, fala exatamente isso, que imita uma artrite reumatoide soronegativa. É muito parecida ao que a gente chama de uma R-like. Então, o cenário é muito parecido quando você tem anticorpos soronegativos. Aqui é o guideline da França, que eles propuseram que realmente você não fala em quadro crônico, em quadro crônico e pós-chic, se você realmente não tiver sorologias para confirmada da chikungunya. Então, aqui, uma paciente com 70 anos, com artrite reumatoide, dois anos após a infecção de chikungunya, era uma paciente da América Central, que, na verdade, tratou como um cenário de quadro crônico, num cenário de artrite reumatoide. Aqui, nós, reumatologistas, temos o próprio Colégio Americano de Reumatologia e a Liga Europeia, tem traçado isso. Então, nós temos dados de base já de diagnósticos da artrite reumatoide. Então, avaliar, pelo menos, artralgia e poliartralgia, número de articulações, e aí pontuar, se é fator reumatoide negativo, positivo, anti-CCP, e mais de seis semanas. Então, isso a gente consegue pontuar bem aquilo que é para a gente definir para onde vai para a artrite reumatoide e quando vai para um outro cenário. Isso serve para a espondilite também, que vocês vão ver. Isso. Acho que mais um, acho que saiu igual. Isso. Aí, o diagnóstico diferencial de outras artrites também, que a gente não dá para não escrever, tem que lembrar. Próxima. Então, aqui, na verdade, até o pessoal, na verdade, acho que foi da Martinica, esse artigo, que na verdade, eles põem que o quadro infeccioso com bioterapias. Então, que não realmente, que eles têm alguns pacientes com pós-chic, com quadro crônico, tratados com biológicos. É um número pequeno, mas que eles têm. E aí, teve infecção, estou tratando com antitenefe, a vida, eles mostraram que a vida tocou normalmente com esses pacientes que estavam tomando antitenefe. Acho que é isso, acho que disponibilizar para a gente discutir. Roberto. Eu fui convidado para o INE, ainda em 2014, na época da preparação para o chikungunya. E a gente começou a se preparar para o chikungunya, mas o que veio foi o Zika. e aí a gente se enrolou com o Zika. E aí, tivemos também alguns problemas já públicos notórios, questão de insumos, exames, enfim. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo agora é uma coorte de pacientes de chikungunya. A gente está tentando identificar pacientes na cidade com diagnóstico. E, a partir da identificação desses pacientes com diagnóstico, a gente oferece a esses pacientes a possibilidade de entrar nessa coorte. e aí tem toda aquela rotina de oferecer atendimento oftalmológico, oferecer tratamento reumatológico e quem topa entrar no estudo, então, passa a ser seguido. E a gente vê todo mês, tem lá um um formisus bem tranquilo para a gente preencher e, seguindo isso, a gente também não tem dados prontos, tabulados, a nossa coorte não está ainda completa. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. O que me chama muita atenção que eu acho que é importante a gente conversar são lições básicas de clínica reumatológica. Vou dar alguns exemplos simples. A artrite psoriásica é uma artrite que pode ter cinco apresentações clínicas diferentes. A artrite conhecida como artrite do depósito do pirofosfato de cálcio ou também conhecida como pseudogota tem seis tipos de apresentações clínicas diferentes. Então, se por um lado o professor Rivaldo foi muito feliz ao mostrar que a junta tem uma resposta monótona o que ela faz é enchar e doer. Ao mesmo tempo, nós vamos procurar nos quadros articulares as lições que nos interessam. E aí a gente começa com aquela conversinha de reumatologista se é uma oligoartrite de grandes articulações membros inferiores se é uma poliartrite simétrica acumulativa enfim. Por quê? porque essa linguagem nos ajuda na clínica reumatológica a separar o que parece tudo igual. Então, embora eu tenha me baseado muito no que eu estudei a vida inteira sobre artrite reumatóide para desenhar o que a gente está fazendo não é a minha impressão que a artrite do chikungunya seja uma artrite parecida com a artrite reumatóide. Ela pode ser. Mas, lembra do que eu falei no começo? As doenças reumáticas se manifestam com síndromes diferentes em pessoas diferentes. É a mesma doença só que a síndrome clínica é diversa. Então, a gente precisa acostumar com o fato de que as pessoas irão se apresentar clinicamente de forma diferente. Número um. Número dois. É muito importante a história pregressa. Se a pessoa um dia teve uma bursite ela vai aparecer com um ombro desse tamanho. não é pouca coisa não. É muito importante. E, se eu tenho tido com os pacientes uma evolução muito boa muito favorável tem um grupo de pacientes que é o pior tipo de paciente para mim. É o que tem uma história prévia de lesão de esforço repetitivo túnel do carpo mas aí já é algo estabelecido. Então, eu conheço um odontólogo que é minha paciente que depois do chikungunya ela não pode mais trabalhar como odontóloga porque ela já tinha lesão de esforço repetitivo prévia no tendão ela já tinha síndrome do túnel carpo prévio e a partir do chikungunya ela perdeu a sensibilidade perdeu a mobilidade ela não pode mais ser dentista. Também tem uma pessoa jovem auxiliar de cozinha que teve um quadro de dedo engatilho agudo em vários dedos dedo engatilho é aquilo que a gente chama de uma inflamação do tendão dentro da bainha mas que acontece muito mais acontece mais frequentemente doença metabólica diabetes gota que é quando o dedo prende e a gente solta ele essa menina ficou com os dedos presos agudamente por conta do chikungunya e eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto isso na minha vida e eu já tenho 30 anos de estrada 32 né então assim embora eu ache que a grande maioria dos pacientes tem uma evolução perfeitamente controlável com o que a gente tem de fato quando a pessoa tem um problema prévio a coisa muda de figura né então isso eu acho que é importante notar uma coisa que está me assustando aqui no Rio eu tinha ficado tranquilo quando o Rivaldo tinha me dito lá que a gente não tinha nenhum crônico com menos de 30 anos né que era difícil né que a idade era um determinante muito importante nessa evolução né infelizmente aqui no Rio eu estou vendo muita gente jovem com unha crônica grave né eu tenho um paciente que é um mecânico de automóvel de 1,80m de altura faixa marrom de jiu-jitsu ele não trabalha mais ele não treina mais né então esse esse agora está tomando meta-exato e outras situações desse tipo em relação a abordagem do tratamento em relação ao protocolo o que a gente desenhou foi algo mais simples possível de forma que pudesse ser utilizado na atenção primária né então nós procuramos colocar o menor número de medicamentos possível para não ter muita variação eu sei que isso é complicado também né mas eu acho que a variação também atrapalha né a gente vê que todos os anti-inflamatórios são iguais todos os anti-inflamatórios não são iguais eles são bem diferentes a gente sabe por exemplo que a endometacina é o inflamatório mais poderoso que existe mas muita gente não suporta então tem que haver um equilíbrio entre potência e tolerância há muito tempo atrás por conta da artrite reumatóide um grupo canadense já estava interessado nisso foi aquele estudo aramis que eles fizeram e eles fizeram uma espécie de uma curva rock de potência e tolerância do anti-inflamatório e quem saiu vencedor foi o naproxeno né em inúmeros estudos de artrite reumatóide com uso prolongado do naproxeno né porque os doentes reumatóide usam o anti-inflamatório a vida inteira então com esse aprendizado da reumatóide o anti-inflamatório que eu elegi foi o naproxeno não tem nada errado com o buprofeno até porque o buprofeno tem na rede o naproxeno não tem né então nesse sentido seria até melhor usar o ibuprofeno mas é uma questão de potência o ibuprofeno não tem a mesma potência você vai ter que ajustar a dose do ibuprofeno sim e isso e isso é fundamental porque da mesma forma que a aspirina tem efeito diferente dependendo da dose o ibuprofeno e o naproxeno também então muitas vezes você pensa porque está usando o anti-inflamatório que está usando o anti-inflamatório não está se estiver na dose analgésica você está usando um anti-inflamatório como um analgésico comum porque ele não está na dose anti-inflamatória então usar 500mg de naproxeno duas vezes por dia é dose analgésica para ser dose anti-inflamatória um grama de manhã e um grama à noite para o ibuprofeno seriam um grama ponto dois de manhã e um grama ponto dois à noite eu acho que dá para usar duas vezes por dia para facilitar não é errado partir mas eu acho que duas vezes por dia dá para usar claro um comentáriozinho aqui rápido até com você usando o Geraldo também como é que vocês estão vendo aqui no Rio de Janeiro porque em São Paulo a gente tem às vezes vários trials de naif com matrixat naif já de pacientes que você tem ali que você acabou de fazer diagnóstico de artrite reumatoide só que ele chega para você que ele já passou na unidade básica já usando o matrixat de como que o clínico já prescreve essa medicação eu não sei como é que vocês veem a gente não tem esse problema não porque a gente ainda está tentando convencer os médicos daqui a usar metexato então a gente está numa outra fase não então gente só para terminar isso que eu acho importante além do anti-clamatório corticoide e metexato mais nada os outros que eu tenho usado são simplesmente pregabalina doluxetina e gabapentina e pedindo para fazer acupuntura pelo amor de Deus quando nada disso funciona porque acupuntura a gente viu lá em feira que tinha um resultado muito bom e a gente tem tentado disseminar esse conhecimento que vocês se apropriaram lá só para continuar o protocolo ele precisa de uma determinação da pessoa para dizer qual remédio que ele vai tomar se é uma pessoa jovem sem comorbidade que pode usar anti-inflamatório usará anti-inflamatório e poderá usar por uma duas três quatro cinco seis oito semanas o que eu faço é ver de mês em mês no nosso protocolo na nossa corte aqui são visitas mensais em que a gente monitora o quadro clínico e possíveis efeitos colaterais né é porque na fase da aguda para crônica na verdade você não pode o que está se discutindo na verdade sufa salazina você não vai ter uma rapidez dessa exatamente então tem que ter plausibilidade biológica no remédio que você escolhe se você escolhe cloroquina ou sufa salazina que são medicamentos que vão funcionar depois de muitas semanas de uso não adianta você dizer não vou dar seis semanas para ver se funciona é contra a farmacologia do medicamento não adianta usar isso outra coisa que eu acho muito importante falar que eu estava esquecendo é o seguinte contra tudo e contra tudo de novo né Rivaldo que eu já te falei isso não precisa esperar três meses para dizer que a artrite é crônica gente seis semanas de artrite já é artrite crônica não precisa três meses eu tenho total confiança disso tá e a gente sabe disso também porque quando a gente olha a linha do tempo dos sintomas das pessoas que tem chikungunya o que a gente vê é o seguinte quem se livrou da artrite até a sexta semana ótimo quem não se livrou da artrite até a sexta semana provavelmente vai ficar com a artrite então a gente já sabe disso isso está dado e a gente não precisa esperar mais seis semanas para usar o metexato então essa é uma lição da artrite cromatoide que eu tenho usado aqui considerando seis semanas e não três meses como crônico tá então vamos agora considerar um outro paciente é um paciente hipertenso diabético mas ele tem saúde ele não tem ciência cardíaca ele não tem ciência renal ele só hipertenso diabético está controlado mas ele tem essas comorbidades para as quais o anti-inflamatório e o corticoide seriam muito ruins esse cara vai direto para o metexato eu não tenho a menor dúvida disso né e eu posso dizer o seguinte meus primeiros clientes aqui visitaram feira de santana em janeiro de 2015 eu estou acompanhando essas pessoas desde então né quer dizer e uma dessas pessoas está tomando metexato até hoje está tomando metexato há um ano e meio a maceora hipertensa diabética eu encontrei muito mal né e de lá para cá ela está muito bem infelizmente ela teve um câncer está tratando o câncer mas o chikungunya está quieto com o metexato e aí vem aquela pergunta vai tomar metexato até quando não faço a menor ideia se quiser a gente pode começar a tirar para ver o que vai acontecer né e por último o corticoide né é não concordo muito com essas três semanas não eu acho que três semanas de corticoide dependendo como seja feito já é suficiente para dar um probleminha mas também não acho que seja nada demais é só porque é a partir do momento que a gente considera que a pessoa teve uma falha com o anti-inflamatório né que eu tenho observado muito pouco tenho observado muito pouca falha com o anti-inflamatório para as pessoas que não chegam num estado lastimável vamos deixar isso claro também existe uma avaliação clínica que a gente faz em relação à atividade existe uma avaliação funcional que é simples mas é feita tem alguma coisa que você não consegue fazer quais são suas limitações até para poder medir o quanto que a pessoa esses critérios reumatoides eu deixei para lá porque eu achei muito complicado para a atenção primária o que eu achei que dava para a atenção primária fazer é aquela coisa muito simples que a gente faz classe funcional 1 não tem problema nenhum esse cara não vai entrar no remédio classe funcional 2 é aquela pessoa que faz tudo mas tem alguma dificuldade em fazer tudo a classe funcional 3 a pessoa já não faz tudo que tem que fazer em casa e a classe funcional 4 a pessoa é totalmente dependente existem formas de tornar essa medida mais fina com questionários de atividade de vida do área contagem de junto tem muitos métodos de fazer mas esse é o mais simples então pensando na atenção primária a ideia foi quanto mais simples melhor tá e para terminar a história do corticórdia é o seguinte se a pessoa não tem saúde nenhuma para tomar metexate e ela não tem saúde nenhuma para tomar o inflamatório ela vai ter uma corticórdia e se ela tiver diabetes ela vai ter que tomar insulina para controlar o diabetes se tiver hipertensão vai tomar remédio para tentar a hipertensão o que a gente não pode dizer é para uma pessoa que tem comorbidades que impedem que ela use outros medicamentos então você não vai usar nada não vai usar corticórdia porque o corticórdia está contraindicado no teu caso basicamente isso a maior dificuldade que a gente tem tido não tem sido com artrite tem sido com neurite as pessoas que eu tenho acompanhado tem ficado mais incapacitadas por neurite do que por artrite elas respondem melhor tratamento da artrite elas não respondem melhor tratamento da neurite bom pessoal acho que a gente realmente conseguiu esgotar não tanto por falta de interesse mas por falta de conhecimento que induziria a dúvida queria agradecer também você Gouber fez um fechamento legal quantas dúvidas ficaram quantas questões nós levaremos mas com certeza nós já entendemos o processo acho que a oportunidade que a gente teve de ouvir isso aqui a gente já tem noção da gravidade do que é a doença clinicamente instalada e tudo que vai decorrer dessa desse adoecimento e a gente vai agora não passar para uma segunda mesa mas só que a última mesa que será desafios para o enfrentamento da epidemia de chikungunya eu acho que ela vai cobrar um pouco mais da nossa opinião sobre isso porque a gente está conseguindo juntar uma série de ideias então nem que seja que o nosso desafio é temos que aprender mais sobre essa doença como, quando e com quem então a primeira parte a gente agradece a vocês que já ajudaram nessa colaboração e nós vamos compor outra mesa muito obrigado bom pessoal então agora nós vamos para a nossa segunda mesa chikungunya abordagem clínica na criança se nós temos dúvidas com os adultos veremos agora com as crianças a gente convidou como nosso palestrante o doutor Robério Leite pesquisador do Hospital Estadual São José de Doenças Infecciáveis Fortaleza do Ceará ele não só estuda a doença como ele agora é o rei da mídia porque toda Fortaleza agora o consulta para essa questão e como debatedor nós vamos convidar o doutor Carlos Eduardo Figueiredo infectologista do Instituto Fernandes Figueira e vice-diretor de assistência do Hospital Materno Infantil bom queria agradecer o convite na verdade eu fui o Zé Augusto me googlou e eu fui abduzido para cá e de qualquer forma o tema ele é muito importante e a gente fica à vontade porque bom como ele falou a gente já sabe pouco da doença nos adultos e nas crianças menos ainda então mas de qualquer forma de fato é um assunto bastante desafiador e quando a gente vem falando de tríplice epidemia eu queria lembrar é que nós tivemos lá em Fortaleza uma tríplice epidemia antes de chegar o Chikungunya no Ceará porque nós estávamos na vigência de uma epidemia de sarampo todos vocês sabem que retornou lá o sarampo controlou finalmente mas estava chegando também tinha dengue e superpôs logo em seguida Zika então nós tivemos esse desafio da tríplice epidemia e bom é bom que todo mundo se vacine para que o sarampo não volte mesmo porque lá se implantou de uma maneira bem desafiadora potenciais conflitos de interesse eu coloquei aqui porque esse assunto remete também a possibilidade de pesquisa de vacinas então eu coloquei esses potenciais conflitos vamos fazer uma breve revisão do que a literatura diz sobre as crianças com Chikungunya e concentrar mais nos casos clínicos e por fim um destaque para essa questão dos medicamentos utilizados em crianças mas a gente vai ver na verdade que mais uma vez a ideia de que criança não é adulto pequeno nessa doença ela de fato ela se mostra bem claramente aqui são dados lá do do Ceará nosso quadro epidemiológico 32 mil casos notificados 16 mil confirmados e seguramente esse dado ele é talvez a pontinha de um grande iceberg porque a questão da notificação ela de fato a subnotificação é muito grande são cidades principalmente do interior do estado em que você praticamente não encontra uma família que não tenha pelo menos dois, três casos de pacientes com Chikungunya é muita gente e muita subnotificação e quando a gente vê o cenário por faixa etária a gente vê que como a gente viu para o país todo lá em feira é o menor número em crianças alguns aspectos interessantes que em algumas faixas etárias é mais o sexo masculino aqui em pré-adolescentes e adolescentes e não sei explicar bem porque é esse aspecto não sei se isso repete no restante do país ou nas cortes que estão sendo estudadas e um aspecto também que eu gostaria de chamar atenção a gente fala muito aqui não tem menor número de casos em crianças mas se a gente colocar relativizar isso aqui por mil habitantes nessas faixas etárias isso tem um impacto também significativo muito grande na população pediátrica seguramente a doença tem um espectro muito amplo as manifestações são variáveis de casos assintomáticos até casos muito graves então na verdade a minha apresentação dos casos clínicos tem muito a ver com isso aqui porque ela é enviesada porque são casos hospitalizados que eu vou apresentar e alguns que eu vi em ambulatório mas a grande maioria é enviesada pelos casos graves então chamar atenção para esse aspecto e esses casos mais leves a gente tem muito pouca informação né então acaba concentrando nos casos mais complicados alguns achados nas crianças são diferentes dos adultos e sobretudo nos recém-nascidos que é o grupo de maior risco para as formas graves da doença em relação a febre o início assim como nos adultos é tipicamente abrupto costuma ser elevado acima de 39 graus e a maioria dos pacientes apresentam um pico febril inicial seguido por uma rápida resolução 30% 30% resolução mais lenta ou alguns fazem um curso bifaz como é descrito em alguns pacientes com dengue de modo que não tem um padrão porque a gente pode ver que de resolução da febre ela pode variar bastante e obviamente que na faixa etária da compulsão febril aqueles 3% da população pediátrica que geneticamente predisposta a ter compulsão febril isso pode acontecer devido a febre de chikungunya a erupção é menos comum do que em adultos especialmente os menores de 2 anos as lesões de pele mais frequentes nessa população são alterações pigmentares na área centro-facial o exantema maculopapular e ulceração intertriginosa semelhante às aftas isso aqui é o que tem na literatura a gente vai ver mais aqui nos casos que eu vou apresentar tipo uma eritrodermia não aquele aspecto pingado de exantema maculopapular a erupção persiste cerca de 5 dias com hiperpigmentação subsequente em muitos casos também tem ulceração intertriginosa semelhante a aftas então isso aqui está publicado nessa área de dobra da pele dobra cutânea aqui teve bolha e formou essa ulceração rasa tipo afta e aqui mostrando aspectos de lesões bolhosas e aqui são casos publicados na literatura o exantema nas crianças menores de 6 meses pode se apresentar com extensas lesões cutâneas bolhosas que podem até cobrir cerca de 35% da superfície corporal o que vai demandar uma atenção em relação à hidratação dessa criança principalmente muito novinha essa é uma área muito importante e a perda aqui é grande de albumina e de líquido manifestações hemorrágios incluindo epistaxe sangramento gengival e púrpura são observados em aproximadamente 10% dos casos pediátricos o que faz confusão com as manifestações do dengue que são a hemorragia mais comum na dengue em relação a mialgia artralgia e artrite que são a marca da doença no adulto é menos frequente nas crianças variando de 30 a 50% a gente vai observar mais inchaços em outros sinais de sinovite e com padrão simétrico poliarticular e mais digital principalmente nas mãos nos pés nos bebês a gente vê muito um inchaço como a gente vai mostrar mais adiante essas diferenças tendem a ser explicadas uma das possíveis explicações seria que a resposta tipo 1 de intérperum pode ser mais prolongada em adultos que evoluem com artrite crônica mas isso está para ser definido em relação às manifestações neurológicas num surto de chikungu e nas ilhas reunião 25% das crianças desenvolveram sintomas neurológicos já na Índia 14% de todas as crianças que se apresentavam com suspeita de infecção de sinovoso central tinham chikungunya destas 40 a 50% apresentaram manifestações graves incluindo estado de mal epilético convulsões complexas e encefalite eu quero crer que esses dados são daqueles casos também mais graves internados e obviamente não da população como um todo o recém-nascido é descrito que o início dos sintomas se inicia por volta do quarto dia variando do terceiro ao sétimo dia de vida isso aqui é um problema importante porque em geral as crianças no quarto dia de vida ela não está mais no hospital ela já recebeu auto hospitalar e essa complicação pode acontecer em casa então um aspecto importante ver como é que essa gestante chegou lá no momento do parto os principais sintomas desses bebês são febre o exantema e edema além de petequias plaquetopenia linfopenia e as complicações hemorragia cerebral estado de mal epilético e falência de múltiplos órgãos metade das crianças que apresentaram esses sintomas no período neonatal vão ter afetado seu desempenho neuropsicomotor ao chegar aos dois anos de idade então é uma doença que tem de fato um vírus que tem afinidade para o nervoso central e pode impactar de fato o desenvolvimento da criança nesse primeiro mês de vida em relação a diferenciação chikungun e dengue o exantema surge mais precocemente que na dengue e a gente tem visto já iniciando com a febre no segundo dia e raramente no terceiro ou quarto dia mas geralmente é muito bem marcante o que os pacientes colocam quando a gente faz a pergunta e tenta identificar o início da febre o início do exantema é um pouco diferenciado daquilo que a gente fez na dengue lá pelo terceiro ou quarto dia que vai surgir o exantema então isso aqui de fato a gente tem visto bastante e a plequetopenia é mais frequente na dengue que em chikungunya no entanto cerca de 50% das crianças com chikungunya também podem apresentar queda de plaqueta porém menos acentuada então assim concluindo o que a gente viu da literatura o diagnóstico de chikungunya ele deve ser suspeitado em crianças apresentando febre elevada de início agudo com exantema e ou artralgia e ou edema não explicados por outra doença infecciosa e talvez aqui relevante porque a criança ela não expressa o que está sentindo muitas vezes a criança que não sabe falar ainda principalmente os bebês então aquilo tudo é muito por procuração do pai ou da mãe ou do cuidador então esse é um aspecto importante é isso aqui é muito relevante a investigação epidemiológica na anamnese residir ou ter visitado a área endêmica ou epidêmica fortalece a possibilidade de diagnóstico de chikungunya e é muito comum a gente já ver o par o binômio mãe filho chegando com chikungunya o bebê se internando por conta disso e a mãe acompanhando ou desenvolvendo sintomas ou o relato de que uma semana duas semanas antes pelo menos duas três pessoas da mesma família ou na vizinhança tiveram sintomas característicos como chikungunya então esse aspecto do pediatra é fundamental já que ele não vai ter uma clínica tão exuberante marcante de artralgia e artrite como o adulto e também muitas vezes não vai ter a possibilidade da criança expressar o que está sentindo realmente onde está sentindo dor a gente vai ver mesmo são bebês extremamente irritados com dor choro contínuo que não inconsolável então esse aspecto epidemiológico assim como a gente podia fazer um paralelo para tuberculose diagnóstico é mais difícil na criança o dado epidemiológico de um contactante com tuberculose aqui no caso que tenha tido chikungunya recente ele é muito importante bom então vamos aos casos clínicos o primeiro caso esse caso é emblemático e assim a gente vai colocar toda a dificuldade que a gente teve porque na verdade esse foi o primeiro caso de chikungunya em criança reportado lá no Ceará no início desse ano quando começaram os casos já começaram os casos em adultos tinham dois em adultos e se eu não me engano em fevereiro desse ano teve o primeiro caso de um bebê acho que de 3, 4 meses a gente vai ver adiante então lactante de 3 meses masculino ele é procedente do município vizinho a Fortaleza Eusébio que apresentava febre intermitente 38 a 39 graus irritabilidade com choro quase contínuo a cerca de 30 horas assim ele chegou no hospital e assim a mãe relatou após 48 horas do início da fé desenvolveu eritrodermia difusa com aspecto de queimadura solar parece mesmo aquela criança que vai para a praia sem usar nenhum protetor 12 horas após surgiram pequenas vesículas nas pernas e posteriormente no terceiro dia após o início da febre também nos menos superiores e no tronco porém em quantidade menor a febre cedia parcialmente com uso para a semol e o bebê se consolava apenas parcialmente quando amamentado ao seio mas reduziu bastante o apetite além disso a mãe da criança observou o inchaço nos pés e nas mãos aqui eu estou contando um pouquinho já da evolução mas a gente vai ver quais foram as nossas dificuldades então esse é o aspecto essa era a hidrodermia difusa e aqui eu caracterizaria isso aqui essas bolhas e vesículas elas lembram de fato como se fosse aquelas queimaduras que você tem não é aquela bolha redondinha como da varicela da doença mão pé boca não é é uma bolha espalhada como se fosse uma queimadura mesmo na pele aqui mostrando também essas bolhas mais discretas veja que a área toda da perna é demaciada está brilhante aqui a perna muitas vezes como o bebê é gordinho quem não tem experiência em ver e beber acha que é normal que ele está digamos assim bem nutrido na verdade você vai ver isso aqui é muito discreto e muitas vezes não se percebe o surgimento dela se você se concentra na eritrodermia e não vê essas pequenas vesículas na pele e aqui mostrando o inchaço nos pés e nas mãos então isso aqui foi bem bem caracterizado quando o bebê chegou esse é um aspecto que a gente vem se repetindo a febre cessou no quarto dia a irritabilidade persistiu até o quinto dia e até o sexto dia após o início da febre no quarto dia as vesículas e bolhas evoluíram para crostas hiperpigmentadas e o edema nos pés e nas mãos regrediu a partir do quinto para o sexto dia aqui mostrando como é que evoluíram as lesões tá onde tinham bolhas ficaram essas crostasinhas hiperpigmentadas depois a gente vê que onde até a gente não viu bolhas começa a aparecer e você vê espalhado em vários locais do corpo e isso aqui o exame físico inicial ele estava em estado geral regular o choro contínuo face de dor anictério acenótico hidratado febril pesando 6 quilos o crânio a fontanela estava abaulada e tensa olhos ouvidos e bocas sem alterações a auscuta cardíaca não tinha alteração pulmonar também não o abdômen não tinha nada alterado extremidades então edema nas mãos nos pés e o brilho na pele a pele eritrodermia difusa sem solução de continuidade presença de pequenas vesículas e bolhas de formato irregular nas pernas nos braços sem número menor no tronco esse é o exame físico do dia seguinte a admissão à noite no hospital então essa criança entrou obviamente uma criança que entra com um bebê com chorando o tempo todo com febre com fontanela abaulada pensa em meningite ele não tinha ainda as bolhas nem a eritrodermia na sequência que a gente foi observando isso então foi feito o líquor porque você pensou em meningite fez até ceftraxona e o líquor estava normal em relação aos exames destacar aqui diferenciando um pouco da dengue veja que o hematócter ele se conserva não tem hemoconcentração não ocorreu um aspecto também quando a gente fala em leucopenia quando a gente vê esses bebês somente no primeiro ano de vida a gente não vai encontrar leucopenia tão facilmente não isso é o dado mais comum nesses bebês e um outro aspecto que engana também o pediatra essa linfopenia e portanto uma neutrofilia relativa é que ele vai pensar em infecção bacteriana e vai esquecer que isso aqui pode ser chikungunya as plaquetas você não tem uma redução tão acentuada aqui acima de 100 mil o PCR bem elevado e predomina aumento de TGO e não de TGP bom os antecedentes desse bebê nasceu de parto normal a termo não teve intercorrência APGAR 910 pesando 3,450 estava em aleitamento exclusivo e estava tudo bem em vacinas em dias e aqui isso foi captado apenas depois que a gente começou a se espetar em chikungunya isso não estava na anamnese inicial no pronto-socorro do hospital os pais apresentaram nas últimas semanas uma doença febril com exantema provavelmente borbiliforme pelo que eles descreveram acompanhar dor intensa em pequenas e grandes articulações os acertos e erros nesse caso a hipótese inicial de meningite adequada embora a eritrodermia que já estava no pronto-socorro não seja uma apresentação esperada numa criança com meningite bacteriana aguda ou menos meningite viral você só vê mesmo o resto menos esse exantema há um aspecto importante que a criança apresentava a admissão 3 dos 5 critérios para a doença de Kawasaki tinha febre elevada edema de extremidades e exantema e está na faixa etária em que mais ocorre essa situação e que meningite asséptica se tivesse no caso não tem representaria uma possível complicação também do Kawasaki complicando o diagnóstico e é interessante que na revisão de literatura que a gente fez em nenhum momento eu acho importante esse aspecto em nenhum momento se coloca Kawasaki com um diagnóstico diferencial importante e a gente tem tido internação de crianças que chegam com Kawasaki e a gente pensa que é chikungunya o contrário de chikungunya pensando que é Kawasaki e na literatura que eu tenho visto não se coloca essa questão eu acho que esse é um diagnóstico diferencial um desafio para o pediatra é um desafio grande para o pediatra e acho que isso tem que figurar como um diagnóstico diferencial sim importante aqui só mostrando esse aqui é uma criança que leu o livro é um filho de um anestesista uma criança maior mostrando a hiperemia conjuntival que tem também chikungunya aqui não seria comum mas pode aparecer afta e seria um critério também aumento de gânglio geralmente no lateral cervical e o exantema mas olha esse caso clínico que eu puxei na internet você olha aqui muito parecido com o bebê alteração aqui no lábio e na evolução aí sim que diferencia a descamação nos dedos que é bem típica do Kawasaki quando a gente recebeu o resultado descartando o meningite do líquor a ideia que podia ser um quadro de dengue choque-toque estafilocóstico ou sim da pele escaldada estafilocóstica eu fiz questão de colocar esse caso que foi o primeiro exatamente para mostrar a dificuldade de quem nunca viu o pediatra que nunca viu o que ele vai ter de desafio para o diagnóstico essencial na hora que você se acostuma aí você começa a pensar na doença mas enquanto você nunca viu demora um pouco com relação a dengue o exantema não parecia característico sem ilha de pele era só aquela eritrodermia difusa surgiu muito precocemente antes do terceiro dia o que não é comum na dengue além disso o hemograma não mostrava predominio de linfócitos nem uma concentração como esperado em casos mais graves de dengue aqui mostrando tipicamente como é o exantema da dengue você vê aquela eritrodermia mas essas ilhas de pele sã são muito características e elas são mais acentuadas mesmo nos membros inferiores aqui o hemograma de dengue só para lembrando mostrando a hemoconcentração que é diferente a questão da leucopenia o predomínio de linfócitos nítido a plaquetopenia mais acentuada e aqui vejam que é mais envolvimento hepático do que a TGO elevada em relação ao choque tóxico e a pele escaldada não havia porta de entrada se é um caso de varicela com síndrome de choque tóxico mas tem a eritrodermia difusa nem tampouco lesão perioreficial que é característico da cima da pele escaldada nos olhos e aqui na face na boca também no nariz que é na pele escaldada a estafilocóstica é característico principalmente desses bebês começa com a eritrodermia depois surge o exantema difuso bom a criança teve boa evolução desapareceu a febre precocemente melhorou progressivamente o quadro de irritabilidade regrediu o edema e desapareceram as vesículos e bolhas que deram lugar a aquelas crostas finas no retorno ambulatorial após 3 semanas do início dos sintomas encontrava-se completamente recuperada com apenas crostas residuais nos locais onde haviam surgido vesículos e bolhas isso foi um mês depois caso clínico 2 um lactante de 6 meses com quadro febril inicial associado a lesões bolhosas evoluiu em uma semana com exantema difuso lesão purpúrica e necrose em lábio com infecção secundária por pseudomonas aeruginosa associada a choque séptico trombocitopenia distúrbio de coagulação hipogama globulinemia hipertensão arterial posteriormente não se conseguiu evidenciar por meio de exames achados que justificassem hipertensão arterial secundária esse caso clínico foi lá do hospital Albert Sem e da doutora Gabriela Maia Mota para vocês verem o aspecto inicial começou essa pequena lesão ele ainda tinha um aspecto de um olhar mais vivo as bolhas e como foi a evolução foi gravíssimo por isso que eu perguntei fiz a questão de perguntar sobre se será que e tem o caso seguinte os outros será que esse vírus porque é uma infecção bacteriana secundária com certeza mas será que ele não funciona um pouco como o sarampo do ponto de vista do sistema imunológico o sarampo ele direciona o alvo do sistema imunológico para o sarampo e esquece por umas seis semanas o restante será que isso não aumenta a suscetibilidade essa criança sobreviveu mas teve que ser tracaustimizada foi grave mas sobreviveu essa outra criança 10 anos sexo feminino com quadro compatível com o abdômen agudo 10 dias após apresentar sintomas clínicos tipos de chikungunya submeteu-se a laparotomia e recebeu o diagnóstico de apendicite grau 1 porém evoluiu com vômitos e rebaixamento sensorial associado a pico pressórico e difícil controle apresentou evolução grave com miocardio pericardite encefalite e pancreatite confirmados em exame laboratoriais de imagem assim como quadro compatível com press vasculite comprovado a angiorressonância doble de artérias renais revelou estenose da artéria renal direita possivelmente secundária a vasculite de modo que o paciente foi pulsado cometiu prednisolona a despeito das complicações evoluiu com estabilidade clínica após a fase aguda de infecção porém mantendo níveis expressóricos elevados controlados com antipertensivos também é lá do hospital infantil o Alberto Seime nesse caso essa criança sobreviveu e em sequência ainda teve um danado danado porque depois de pulsada ela ainda pegou uma varicela no hospital mas sobreviveu aqui é um quadro do consultório meu particular e que chama a atenção esse aspecto do exantema mais acentuado exatamente acima da superfície extensora das articulações e outro aspecto também que é incomum em dengue seria o envolvimento palmar isso aqui a gente vê muito no sarampo isso a gente aprendeu voltou a aprender sarampo lá em Fortaleza isso aqui é muito comum mas incomum na dengue esse garoto tem um aspecto bem interessante peculiar porque ele é alérgico a todos os antitérmicos e anti-inflamatórios aí veio pra mim não tive alternativa tive que usar ele tinha muita dor articular ele já era um garoto maior e já tinha mesmo muita dor articular e tive que usar a prednisolona e ficou bem tá mas foi meio desafiador porque eu não podia usar outra coisa além da prednisolona enquanto não tinha nenhum fitoterápico né não sei se essa outra garota de 13 anos maiorzinha foi internada no hospital e foram essas lesões de chikungunya dela né muitas bolhas veja a extensão né e já não naquilo descrito ah não é só no lactante não é né essa menina tem 13 anos e foi foi esse o aspecto e parece mesmo assim da pele escaldada né então sinal de Nikoski a gente vê tudo né é evoluiu bem também tá essa menina ela tinha pouca dor articular mas chamava atenção as lesões cutâneas dela esse outro garoto eu tô trazendo só é ele fez um quadro sepse foi a óbito e foi feita a investigação na autópsia veja onde foi encontrado é chikungunya rim líquor coração fígado sangue e no cérebro esse é um garoto previamente ígido nada né inclusive um aspecto interessante nessa história é que ele tem um irmão gêmeo idêntico a ele que teve chikungunya ao mesmo tempo e não teve nenhum problema né então a gente esse garoto tem 12 anos né é lá de Crateus interior do Ceará é uma cidade que estava toda tomada por chikungunya então de fato a gente tem muito a aprender com a doença né então geneticamente iguais nada muito diferente a terapia provavelmente se usou corticoide se usou anti-inflamatório o que seja os dois usaram mais ou menos semelhantes e esse é o último caso foi admitido dia 3 de maio os sintomas começaram dois dias antes tinha 4 meses sexo feminino dois dias com febre elevada irritabilidade surgimento de eritrodermia difusa com vesículos discretos nas pernas que se encontravam emaciadas e abaulamento da fontanela anterior nesse aqui quando chegou aquele outro primeiro foi de fevereiro quando chegou esse aqui a gente já pensou é chikungunya porque já tinha as histórias né então fizemos o líquor mas não pensando em meningite bacteriana mas meningite viral por chikungunya de fato confirmou 44 células a glicorraquia ok e a proteína normal tipo mesmo de uma meningite viral evoluiu bem hemoglobina 9.8 hematóxido 27.8 9 mil leucócitos e aqui pode ser uma casca de banana também para o pediatra não pensar em doença viral né 9 mil é predominante neutrófilo é um VHS baixo plaquetas normais serologia para chikungunya e GM positivo aqui mostrando o que tem na chamar atenção para alguns dados não vou descrever mas cuidado com paracetamol não exceder a dose máxima que é de 4 gramas nos adultos 75 miligramas por quilo nas crianças em um período de 24 horas então vou chamar atenção só para são detalhes da bula dos produtos na Anvisa embora muita coisa não seja fruto de evidência seja o que está na bula porque está a gente inclusive quando a gente fala por exemplo da dipirona todo mundo se surpreende mas ninguém lê muita bula mas olha só a dipirona é contraindicada para menor de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 quilos quantos pediatras não fizeram uso de dipirona em crianças nessa faixa etária na bula está lá dizendo que não pode e eu pelo menos particularmente já usei e não tive problemas em relação a isso acho que é necessário fazer estudo sobre isso nós não estudamos o medicamento antitérmico talvez dos mais usados aqui no país então e em criança não se deve administrar por via intravenosa em crianças com idade entre 3 e 11 meses ou pesando menos de 9 quilos isso mais ainda é utilizado rotineiramente mas está na bula né está certo né pode causar reação hipotensiva isolada e possivelmente dose dependente e principalmente se injetável pode ser ministrada até 4 vezes ao dia então só destacando esse aspecto né a codeína é para obtenção de efeito analgésico em criança prematura ou recém-nascido não é recomendada e por fim o tramadol é crianças acima de 1 ano de idade e cautela quando o paciente tem choque distúrbio nível de consciência de origem não estabelecida distúrbio da função respiratória ou do centro respiratório e epilepsia então isso está na bula dos produtos e a gente tem que tem que ler mas mais que isso eu acho que é importante que tem que ter estudo pediátrico dizendo que a gente observa no dia a dia pelo menos em relação a adipirona a gente não vê isso né mas de fato tem que bom eu vou encerrar só com com acho que está todo mundo em dúvida com muita coisa e vou terminar com a história pediátrica né obviamente eu me lembro de uma parte do livro da Alice no País das Maravilhas em que ela está chegando em cruzilhada e está lá o gato em cima da árvore e a Alice pergunta né qual o caminho que eu devo seguir aí o gato responde depende para onde você quer chegar aí ela disse não sei então pegue qualquer caminho então nós nós estamos mais ou menos como em relação a chikungunya como a Alice na encruzilhada né mas eu queria agradecer e dizer que vocês podem pegar o caminho lá de Fortaleza né nós vamos ter em novembro o 19º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica de 2 a 5 de novembro tem um feriadão aqui certo e para vocês desfrutarem lá da nossa cidade muito obrigado e para vocês e para vocês